Olá a todos! Eu, desde que eu criei esse canal, eu tinha a ideia de começar fazendo ele sendo um canal de tutoriais. Mas aí eu fui percebendo que nem sempre eu queria gravar tutoriais, até porque fazer isso toda semana é algo que demanda muito tempo. E tempo é algo que está em falta para mim, porque a minha agenda está muito cheia, tem muitos trabalhos em livros para fazer, então acaba que eu fico sem tempo para isso. Mas o que eu pensei? Ultimamente eu tenho gostado muito de assistir alguns vlogs de pessoas mostrando seu cotidiano, seu dia a dia. E eu pensei que seria legal criar alguns vlogs aqui no ateliê, mostrando meu dia a dia como artista. E eu não sei se eu tenho tantas coisas de interessante para mostrar no meu dia, porque eu passo todo ele aqui. Mas eu acho que se vocês gostarem, eu posso continuar. E é uma maneira muito legal que eu posso ter de me comunicar com vocês aqui do YouTube, mostrar mais o meu dia a dia. E continuar postando conteúdos aqui, porque se eu ficar só postando tutoriais, vai acabar que eu vou postar, sei lá, de 3 em 3 meses. Então não é algo tão interessante assim. E para continuar, eu queria agradecer pelos 100 mil inscritos aqui no canal. Eu estou aqui com a minha placa de 100 mil inscritos, olhem só que bonitinha. Eu não sei o que pensar em relação a isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, desde criança. Eu sempre fui muito tímida, muito reservada, muito calada, muito quieta. E eu sempre pensei que eu não tinha nada de interessante para mostrar na internet. E quando eu comecei a focar mais no meu trabalho como artista, eu decidi compartilhar mais aqui. O YouTube foi o último canal que eu criei. O canal que eu quero dizer, primeiro eu criei meu perfil no TikTok, depois no Instagram. E foi lindo. E o último foi no YouTube, porque eu sempre tive medo de compartilhar as coisas aqui. Para mim é muito mais difícil falar muito e falar por muitos minutos. E saber que tem tantas pessoas que gostam do que eu faço é muito significativo. Eu nunca pensei que eu teria uma placa de 100 mil inscritos. Eu sempre via os youtubers tendo e eu ficava olhando para aquilo e pensando que era coisa de outro mundo. E agora eu tenho uma na minha casa, pelo meu trabalho, pelo meu canal. Então eu só posso agradecer a vocês por apoiarem os meus sonhos. Muito obrigada. E vamos começar o vlog de hoje. Essa semana ela está sendo um pouquinho diferente. Porque eu sempre costumo acordar muito cedo, fazer tudo muito cedo. E nessa semana eu tenho ido dormir bem tarde e acordado um pouco mais tarde. Mais tarde, digamos, 7 ou 8 da manhã. Eu sei que para muitas pessoas é de ser cedo, mas eu gosto de acordar às 4. Porque eu gosto do dia tranquilo no início, de ir fazendo as coisas com calma e também de ir para a academia. Então, por conta disso, eu gosto de acordar bem cedo e começar a trabalhar cedo. Então, esse é um horário que eu sei que eu consigo fazer tudo isso. Mas acontece que por agenda somente cheia, final de ano é sempre muito corrido. Eu essa semana nem fui para a academia, está tudo bem corrido mesmo. Eu estou indo dormir tipo mais 11 da noite. Então, por isso que está sendo bem diferente. Eu tinha até pensado em começar a fazer esses vlogs mais quando eu estivesse com a minha rotina normal. Mas aí eu seria mentindo um pouco para vocês. Então, eu estou começando agora. Eu estou fazendo agora essa pintura aqui do livro Vestígios do Dia. É um livro muito bom. O autor dele foi premiado com o Nobel de Literatura. Então, vale muito a pena ver, ler. Mas também tem um filme que você pode ver. Tem na Netflix. Então, vale muito a pena. Foi um filme que me deixou bem reflexiva. E eu estou quase terminando essa pintura. Essa pintura aqui vai em uma folha de guarda. E eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é um tecido. Então, sabe aquela primeira folha que você abre no livro? Então, desse livro aqui está sendo feito em tecido. Eu já tinha feito isso uma vez com o livro de A Bela e a Fera. E essa é a minha segunda folha de guarda em tecido. Só que essa diferente de Bela e a Fera. Eu estou pintando a mão tudo. Então, eu acho que vai ficar bem bonito. A minha ideia é fazer tipo uma estampa. Por isso que está com cores bem sólidas assim. Não tem tanta fluidez nas cores. A minha ideia é fazer uma estampa. Tanto que eu estou fazendo uma segunda. Uma segunda folha de guarda. Então, são duas que eu estou pintando ao mesmo tempo. Para ter certeza que vai ficar tudo bem parecido. E que vai ficar legal. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Essa manhã de pintura em uma folha de guarda. O que eu estou trabalhando é na versão em inglês. Mas, ok. Eu não vou falar em inglês porque ainda estou aprendendo. Mas, ele sai em inglês. Mas, traduzindo, é Os Vestígios do Dia. Leiam esse livro. É muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Eu já terminei de fazer uma parte da primeira pintura, que vai ser a folha de guarda que vai ficar em contato com a capa. Agora eu vou começar a fazer já a folha de guarda que vai ficar em contato com a outra capa. Eu tô pintando essas colinas aqui e depois com a mesma cor eu vou pintar o carro. Mas eu percebi que eu tinha esquecido de colocar o meu avental, né? Porque eu comprei, eu tô indo pra usar. Eu sempre esqueço de colocar ele. Como eu não quero pintar o meu avental, então, né? Esse aqui eu comprei na Shein, gente. Ela tem muitos aventais bonitinhos e pra todo gosto. Então, eu gosto desse aqui porque ele é bem simples. Ele é preto, então vai combinar com tudo. Vai ficar um pouco bonito. E não vai manchar minha roupa. Como vocês podem ver aqui, ó. Hoje eu já tá bem manchado. Se não me engano, isso aqui é porcelana fria. Mas eu tenho uma certa pena de manchar ele. Eu comprei pra manchar e eu tenho pena. Enfim, não faz sentido. E eu vou continuar aqui pintando. Agora, outra folha de guarda. Mas ambas são com o mesmo desenho. Não sei se vocês já perceberam, mas são com o mesmo desenho. É a primeira vez que eu faço duas folhas de guarda parecidas. Quase idênticas. Porque eu nunca faço. Porque é impossível ficar 100% idêntico. Mas com muitas vezes um desenho mais simples. Então, não tem problema. De repente, vamos lá. Seguinte, eu dei uma pausa no trabalho porque eu fui fazer um post no Instagram para agradecer a placa e agora eu tô preparando meu almoço. Eu geralmente deixo tudo já quase que preparado pra que no dia a dia, durante a semana, eu só tenha que fazer o básico. Eu já tentei deixar a marmita congelada e descongelar, porque não fica com gosto bom, pelo menos as minhas vão ficar, então isso é o que vem funcionando pra mim. Gente, então, o que eu tenho feito com a minha comida? Na verdade, desde o início do ano, eu venho tentado ter uma vida mais saudável, eu tenho tentado principalmente emagrecer. Depois que eu fiz 20 anos, eu percebi que o meu metabolismo ficou mais lento e se antes eu tinha dificuldade pra engordar, agora eu tenho uma facilidade. Então, eu tô sempre pesando minha comida pra ver se eu tô com a quantidade certa de proteína, tudo que eu preciso. Então, eu venho aqui e eu fico sempre pesando. É óbvio que desde o início do ano, eu dei algumas escorregadas. Eu vacilei algumas vezes nas minhas refeições, na academia, principalmente por conta da agitação do trabalho. Mas eu acho que o importante é você continuar tentando, mesmo que você fale em alguns momentos, é normal, porque você é um ser humano. Mas eu acho que você continuar tentando é o que diz sobre a determinação que você tá tendo pra conseguir atingir os seus objetivos. E o meu objetivo é conseguir, né, ter um corpo mais definido, conseguir ter uma saúde melhor. Porque eu nunca tinha feito atividade física antes, então só o fato de eu estar tentando já diz alguma coisa. Então, pelo menos isso. Deu um pouco mais de proteína do que eu queria, mas tudo bem. Eu tô... o meu whey protein, ele acabou. Então, acho que não faz mal eu comer um pouco mais de proteína no almoço, já que não vai ter a do whey protein. E eu gosto de espremer limão na minha comida. Eu acho que fica muito gostoso. Tô esquecendo de mostrar o meu prato. Você tem salada e frango e torradinhas, porque aqui no Pará tá fazendo muito calor, então por isso que eu não tô comendo muito arroz e feijão. Feijão eu não faço porque eu tenho medo de panela de pressão, mas se você tiver de dieta, não precisa cortar arroz e feijão na sua refeição, porque eles fazem bem. E não, eles não vão te engordar se você colocar as coisas nas porções certas, então não corta. Eu só não tô comendo porque eu acho salada mais refrescante e tá muito calor aqui no Pará. Terminei de almoçar. E agora eu... Ah, depois do almoço, sempre com alguma fruta, dessa vez eu comi melão. E com meus dentes eu já voltei a trabalhar. E aí, isso aqui, ó, eu comprei na Amazon, vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que se você comprar através do meu link, você vai estar me ajudando, então optem por comprar de lá. É um apoio pra que eu possa colocar aqui a pintura e não suprir tanto com a minha coluna. E o que eu quero conversar com vocês? Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, eu sempre recebo muitas dúvidas sobre como que é o meu processo criativo, né? O que eu faço, caso eu não leia, caso eu não conheça o livro, pra começar a trabalhar nele? Se eu leio todos os livros antes de começar a trabalhar neles? E a resposta é não. Eu sou uma pessoa que infelizmente perdeu o hábito da leitura durante a adolescência. Isso porque quando eu era adolescente, começou a entrar muito na moda a descrição de livros. Esses eram todos os livros que eu não gostava muito. Eu não gosto do John Green. Eu via, tipo, os livros dele e eu odiava. E como naquela época era algo que estava fazendo muito cesso, eu pensava que literatura era só aquilo, só daquele jeito. E aí eu me afastei um pouco na leitura. E eu estou voltando com o hábito de ler agora, com 21 anos. Então, eu ainda leio muito devagar. Esse é um defeito meu, eu leio bem devagar. E por isso eu não iria dar conta de ler todos os livros que eu trabalho. Como é que eu faço pra conseguir, né, fazer o trabalho que eu faço se eu não leio todos os livros? Gente, eu pesquiso. Eu pesquiso bastante sobre os livros que eu vou trabalhar. Já que eu não li e eu previamente não conhecia, eu preciso ao menos, né, gente, saber do que se trata. Eu preciso estudar a fundo. Eu sempre gosto de estudar a fundo os livros que eu vou trabalhar. Então, eu leio artigos, eu vou atrás de professores falando sobre. Às vezes eu vou atrás até de pessoas que já leram pra me ajudarem. Então, eu sempre pesquiso muito. É um trabalho de pesquisa. Não só pesquisa, assim, de ler, de escutar, mas também de imagens. E atrás de como é que é, digamos, a estética do livro. Então, por exemplo, quando eu fiz o Morro dos Doentes Oivantes, sempre aparecia os personagens principais. Aquela coisa de casarão, da tempestade, atrás, assim, como se fosse um céu, sabe, final de tarde, meio chuvoso. Então, tudo isso influencia muito quando eu tô fazendo um projeto. Então, a pesquisa, ela é muito importante. E eu diria que essa etapa, ela é uma das mais demoradas no meu trabalho. Isso porque eu preciso pesquisar, eu preciso analisar o que eu vou colocar no livro ou não. Porque, às vezes, um livro, ele tem muito conteúdo e não dá pra colocar tudo de uma só vez no livro. Porque, senão, ia ficar um carnaval de ideias. E por mais que cada uma das coisas ficasse bonitas, elas não iam ficar bonitas em um conjunto. E os livros são um conjunto, né, de imagens que eu tenho que colocar. Então, a capa tem que conversar com a folha de guarda. E tem que conversar com o corte. Não adianta eu referenciar tudo que aparece no livro e, no final, ficar um carnaval de ideias que nada se conecta. Então, por isso que eu faço rurais de ideia antes de começar. Por isso que eu sempre testo as cores que eu vou aplicar no livro, pra ter certeza que tudo vai ficar bonito. Que vai ficar bom, de verdade. Então, por exemplo, pra fazer essa folha de guarda, pra ter certeza das cores, e aí uma dica bem bacana, o que eu fiz? Eu peguei algumas canetas que eu tinha aqui e fui me baseando pela cor delas. E eu vi que essas cores, elas combinavam bem entre si, ficavam bonitas. E, então, eu comecei a fazer a folha de guarda com base na cor dessas tampinhas aqui. Na cor das canetas. Então, sempre que eu quero saber se as cores vão se conversar, eu sempre pego canetas minhas assim, e vejo se a tampa delas combina. Eu posso pegar até um papel e riscar com as cores que eu quero utilizar, pra ter certeza que elas vão ficar bonitas juntas. Então, o processo criativo, ele pode demorar um pouco, mas eu não me importo em demorar nele. Até porque eu sou uma artista e o processo criativo, ele faz parte do meu trabalho. Se eu abrir mão e tentar fazer rápido, não vai ficar bom. Eu tenho que conhecer a história. E eu acho que dá pra saber. Quando você conhece ou não algo. Por isso que eu faço questão de saber bastante sobre... Eu pesquiso até a história do autor, gente. Eu gosto de saber um pouco de tudo que envolve a obra, pra ter certeza de que eu vou entregar algo legal. Então, quando eu fiz o Morro dos Eventos Vivantes, eu também pesquisei sobre a história da autora. Até por isso eu desenhei a autora no livro. É engraçado, porque não é sempre que eu desenho autores no livro. Primeiro porque é um trabalho muito complicado você fazer uma pintura em grafite de uma pessoa. E segundo porque eu gosto de fazer autores que, assim, eu sei que tiveram uma contribuição muito, muito, muito grande pra literatura. Que, tipo, outros autores vêm e falam que essa pessoa contribuiu pra história da literatura. E pessoas que, às vezes, já faleceram e seria uma homenagem muito bonita colocar um desenho dela no próprio livro. Ou, no caso desse livro, do vestígio do dia, eu vou fazer, pintar o autor. Mesmo que ele ainda seja vivo, a história que ele escreveu foi muito inspiradora. E eu acho que ele merece isso. Porque ele recebeu um Nobel de Literatura, então eu acho que é válido. Eu não estou dizendo que existe um autor mais importante que o outro. Eu só desenho autores que eu considero importante. Eu estou dizendo que é um conjunto de coisas que faz com que eu desenhe autores. E também, às vezes, eu não desenho. Não é porque eu não acho que o autor mereça ou que não seja importante. É só porque, no conjunto da obra, novamente, eu vi que não ia ficar tão interessante colocar um retrato dele. Eu também tenho que ver isso. Se vai ficar bonito no conjunto da obra. Se fica bonito, eu faço. O último que eu fiz foi do Graciliano Ramos, que foi o autor de Vidas Secas. Se você não viu esse meu trabalho ainda, vai lá conferir no meu Instagram. Lembrando que todos os trabalhos que eu faço, eu compartilho lá no Instagram. Se você quiser ver o processo de uma forma mais detalhada. Ou até mesmo, se você quiser ver o processo em vídeo, tem tudo lá. Eu sempre vou indo compartilhando por lá. Às vezes, pode demorar um pouquinho pra sair, mas sai. A última pausa é só pra mostrar pra vocês que eu tenho uma gatinha. Ela é muito linda, né, Fifi? O nome dela é Fildora. A Fifizinha linda. Ai, eu achei esse rostinho lindo. Ela tá dormindo, vim. É porque eu não pensei que ela fosse mexer. Eu pensei que... Desculpa, eu acordei. Mas tudo bem, ela quer carinho. Gente, eu dei uma pausa. Esse aqui é o lanche da tarde. Eu geralmente coloco o whey também, só que como acabou, né. Tem que comprar, ainda não tem que esperar chegar. Então é só isso. Vou comer aqui e depois eu volto a trabalhar. Eu acho que eu estou ali um dia bem... Sabe... Nada a ver pra começar a gravar vlog. Porque não tem nada de interessante acontecendo hoje. Eu só... Decidi que eu ia começar hoje. Mas eu só tô fazendo folha de guarda. E é só uma pintura. Mesmo que sejam duas folhas de guarda. É a mesma pintura. Eu até peço desculpas. Eu posso tentar tornar os meus dias mais interessantes. Mas é isso. A maioria dos meus dias é bem calmo mesmo. É... Assim, tranquilo. Eu pintando. Eu fazendo comida pra mim. E é isso. Eu adoro o meu trabalho. Muito por conta disso. Da... Do conforto que ele me dá. E é por isso que eu gosto tanto de bater na tecla. De que é muito bom. Poder viver bem da própria arte. E é por isso que eu tenho o meu curso. O artista profissional. Onde eu ensino outros artistas a trabalharem com arte também. Então, se você tem interesse em trabalhar com arte. Em viver bem disso. Eu vou deixar o link do curso aqui na descrição, tá? Esse mês, ele tá com desconto de 10%. Então, aproveita. E não deixe de fazer ele. Porque se você quer viver bem na sua arte. Você vai precisar saber de tudo o que eu ensino nesse curso, tá? Vai por mim. E só pra mostrar pra vocês. A evolução do desenho até agora. Foi assim. Eu passei o dia praticamente pintando essas colinas aqui. E o carro. E agora eu tô pintando o seu desenho. O carro. E depois eu faço alguns detalhes do carro. E então eu vou fazer uma fine art. Acho que assim que fala. Pra dar uns detalhes no desenho. Mas bem simples. Porque a minha ideia mesmo. É que pareça uma estampa. A capa desse livro foi feita com couro preto. Então ela é bem bonita. Vai ficar algo bem legal. Por isso que eu falei. O conjunto é que importa. Preciso considerar isso. Na hora de fazer minha arte. Vou voltar pra cá. Quase seis horas. E eu já fiz. A primeira camada. Dessa segunda contra cá. Folha de guarda. E aí. Eu vou deixar secar um pouquinho. Isso bem que já deve ter secado. Porque tinta acrílica seca rápido. Só que. Enquanto. Eu deixo secar. Eu vou fazer. O jantar. Porque. O João chega do trabalho mais ou menos nesse horário. E aí eu vou esquentar o jantar. Fazer o que precisa. Esperar secar. E aí quando eu terminar de jantar. Eu volto a fazer a pintura. O João me trouxe pão doce. Do trabalho. Eu tô de dieta. Mas eu vou comer um pouquinho. Até porque foi ele quem trouxe. Então. Muito agradecida. Vai chegar no final do dia. E a minha maquiagem. Ela já vai por água abaixo. Por conta do calor que tem aqui. Então. Os cílios já estão. Tipo. Com rímel. Ruizinho. A pele já está meio suada. Meia orgulhosa. Então. Se em algum momento do vlog. Pensei que minha cara estava brilhando. É porque aqui está muito calor mesmo. Então não tem como não suar um pouco. Daqui a pouco. Eu estou já fazendo o arroz. Para o jantar do João. Eu vou tomar um banho. E então. Fazer a minha janta. Que é só esquentar. Porque eu janto sopa. Porque eu gosto de sopa. E depois eu acho que eu vou continuar trabalhando. Só mais um pouquinho. Eu acho. Eu tive que vir aqui no escritório do João. Para poder me despedir de vocês. Porque lá no ateliê está fazendo muito barulho. Porque o condomínio do lá está fazendo um evento. E não sei se vai ter dando para citar. Mas eu só queria dizer. Que eu estou muito feliz que você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo. Não esquece de deixar seu like. O seu comentário. Se você quer mais vídeos assim. Porque se você gostou. Eu vou fazer mais. Então. Para eu saber que vocês gostaram. Eu preciso que vocês interajam com o vídeo. Para que o vídeo seja entregue. E aí seja um incentivo para que eu continue. Criando conteúdo por aqui. Agora. Já que é na sexta-feira. Eu e o João vamos assistir filmes. Clube da Luta para Meninas. É um filme muito bacana. De comédia. Bem necessário. Isso aqui é bom. Não vai por mim. É bom. Assiste. Tem um prime vídeo. Depois me fala o que achou. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo.